Sabendo que a Prefeitura de Rio Branco não tem medido esforços nos cuidados da população rio-branquense, aqui ao meu lado está a Secretária Municipal de Saúde, Sheila Andrade, que vai fazer um alerta acerca da síndrome gripal na capital. Nós, enquanto Secretaria Municipal de Saúde, viemos hoje aqui para estar alertando aos pais que tenham um olhar diferente para os seus filhos, para as suas crianças, porque o nosso boletim epidemiológico está mostrando um aumento em casos de síndrome gripal. E qual é a maior preocupação? É a faixa etária, que o nosso boletim mostrou, que é sempre na faixa etária de 2 a 10 anos de idade. Então, assim, a Prefeitura está disposta, está disponibilizando vacinação para todas as crianças, para todas as pessoas, para que a gente venha se vacinar, para que a gente venha se proteger contra a síndrome gripal. Então, fica esse alerta para os pais. E outra coisa, não deixe para procurar uma unidade de saúde quando o seu filho estiver grave. Procure imediatamente se ele estiver com coriza, se ele estiver meio febril, meio mole, porque aí a gente já pode tomar, os médicos já tomam uma iniciativa mais rápida para evitar que chegue ao agravamento. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti